Então, Robin, já buscou todo o dinheiro pra gente comprar os carros? Eu já busquei todo o dinheiro que eu tenho e com certeza a gente vai conseguir comprar um carro muito fera! Sim, eu sei, eu já busquei também! Olha o tanto que eu tenho! Ei, é melhor você parar de jogar antes que venha alguém aqui e tente pegar seu dinheiro! O quê? Pegar meu dinheiro? Não, 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 não! Ah, peraí, eu posso pegar seu dinheiro? Agora ele é meu! Ei, Beto! Ah, o quê? Eu tô vendo alguém, eu acho que pode ser perigoso ficar com todo esse dinheiro por aqui! Sério? Tem um ladrão aqui? Eu acho que... É um ladrão, Beto! É muito perigoso! Ah, cadê, cadê? A gente tem que chamar a polícia se ele for um ladrão! Calma, calma! Eu acho que não precisamos da polícia, porque se você não sabe, eu sou um super-herói! Você é um super-herói? Você é quem? Você não sabe? Ah, eu não sei! É claro que você não sabe, eu esqueci! Eu sou um super-herói mascarado, eu não posso revelar a minha identidade! Mas agora que eu já te contei que eu sou um super-herói, eu posso te mostrar que eu sou o Capitão Vaca! Ah, meu Deus, Robin! Ah, tá bom, tá bom então! Vamos lá, seu Capitão Vaca! Eu acho que a gente vai se ferrar, mas cadê, cadê o ladrão? Calma aí! O Capitão Vaca sempre está preparado com o seu machado de batalha! Ah, eu tô vendo que machado legal, mas então ele tá aqui? Ele tá onde? Calma aí! Ele se mexeu, Beto! Ele tá andando na nossa direção! Ah, não! Ah, não! Você só pode estar brincando se for o que eu tô pensando! Fica aqui, que eu vou acabar com ele! Deixa que um herói de verdade salva a vizinhança! Tá, eu quero ver! Vai lá, vai lá então! Ah, eu vou acabar com você! Vem aqui! Ah! Não corra! Não! Não, Robin! Ah, não! Você tá maluco? Você matou o porquinho? Ei, Beto! O que foi? Não era um ladrão! E não era uma pessoa, era um porco! Eu consegui carne! Eu sei! Você tá maluco? Sai matando o porco! Ah, tá bom! Mas, olha, vamos logo que a loja tá aqui do lado! Vamos lá! Tá bom então! Eu vou seguir você porque eu não sei aonde fica! Eu só peguei aqui o nosso dinheiro! Eu tenho aqui um milhão de reais! A gente pode comprar um carro muito fera! Um pra mim e um pra você! Eu acho que com isso você vai até comprar a loja dele! Olha, ele tá bem aqui, ó! Ô! Que loja? Ah, é essa aqui! Esse aqui é o Sr. Astolfo e ele tá vendendo esses carros! O Astolfo tá vendendo carros na rua! Na verdade, na calçada, porque não tem nenhuma loja aqui! Sim, eu sei! Ele vende vários carros! E o melhor, ele vende meio que mini carros! Olha, você tá vendo que todos são bem pequenos? Eu posso fazer o test drive pra ver se eu gosto? Ah, eu acho que não! Olha, mas eu tive uma ideia! Eu preciso saber que carro eu posso comprar, só que eu posso pedir ajuda pra alguém! Bom, tô conversando aqui com ele e ele disse que a gente pode escolher um carro e fazer o teste pra ver se a gente gosta! Ah, tá bom! Mas olha, Robin, eu já vim aqui, eu vou ver uma coisa aqui, tá? Você vai ver o quê? Ah, não é nada não! É pessoal! Que carro eu posso comprar lá? É, vocês acham que eu compro o carro azul, o carro vermelho? Qual carro? Comenta aí embaixo que eu quero saber! E também já aproveita e deixa o gostei no vídeo, que é muito importante! E se inscrevam no canal, se ainda não forem inscritos! E que... Robin, o que foi? Só queria falar que eu dei like primeiro que todo mundo! Oh, louco! Então, você é muito bom! Mas, aproveitando que você também faz parte aí do canal, que carro você acha que eu deveria escolher? Eu acho que você deveria escolher um carro que combina com essa sua roupa, um carro azul! Deixa eu ver... Não, um carro que combina com a minha roupa é um carro vermelho! Porque você tá vendo que tem tudo a ver comigo, né? Para de ser tonto! Pega o carro azul e aí eu posso pegar esse vermelho! Ah, lembrando que o vendedor deixou a gente fazer o teste! Ah, é verdade! Eu vou fazer o teste drive desse carro azul! Ele tem um volante, ele parece ser bem rápido, eu gostei dele! Se você não falasse que o carro tinha volante, eu nunca ia adivinhar! Ah, vai saber, né? Tem carro que não tem volante, sabia? O quê? E ele é o quê? Um velotrol, né? Só se for! Ah, não! Acho que até velotrol tem volante, mas eu já tô testando e ele parece ser bem rápido! Robin? Gostou da minha derrapada? Meu Deus, eu achei que era algum animal com problemas! Por isso eu já fui ver na hora! Robin, tá gostando do carro? Olha, eu não gostei desse aqui não! Eu quero um vermelho, eu vou testar aquele outro que tá aqui do lado! Pera, você quer um vermelho e você tava com um carro vermelho? Sim, é que eu quero um vermelho, só que esse daqui eu não gostei muito não! Eu acho que esse aqui vai ser melhor! Tá, então vai, testa ele! Eu vou testar esse outro aqui, mas eu ainda vou ficar com o meu carro azul! Ah, esse parece ser um pouquinho mais rápido! Só que eu acho que o azul é mais legal! Olha, o azul! É, ele é mais legal! Vou pegar o azul! Oh, tá maluco? Para, para! Ah, tá, agora eu vou estacionar o carro aqui! Robin, tá tudo bem? É esse mesmo, é esse mesmo que eu quero! Tá, então tá bom! Agora vamos pagar ele! É, pode pegar tudo aqui, seu vendedor! Robin, você paga para ele! Adeus, meu dinheiro! Ah, eu vou entregar tudo para ele, Beto! Ah, entrega aí o meu e o seu, que agora eu já acho que tá na hora de eu pegar esse super, hiper, mega carro! Nossa, ele tem porta-malas! Valeu, Astolfo! Tamo junto! Aí, Beto, já paguei nossos carros! Tá, mas o meu carro tem porta-malas e o seu não tem! Ah, isso não tem problema, sabe por quê? E por quê? Porque eu ganhei uma placa! E o que que tem? Calma, eu também ganhei outra coisa! O que você ganhou, Robin? Você tá ganhando várias coisas, hein? É que a gente comprou o carro à vista, a gente deu dinheiro para ele, não foi no cartão de crédito! Então, ele me deu alguns brindes! E olha só o que eu tenho aqui! Ah, nossa, você ganhou um semáforo! Sim, é aquela lâmpada! E sabe o que eu acho? O quê? A gente pode colocar isso e esperar a luz ficar verde para a gente apostar uma super corrida! Uma corrida? Ah, mas é claro que eu vou apostar uma corrida com você! Só que, olha, não é melhor a gente apostar... É, acho que aqui é um lugar bom, porque esse é o lugar mais vazio de todos da cidade! Tudo bem, Beto, mas e aí? A gente vai fazer o quê? Dar uma volta no quarteirão? Olha, eu tive uma ideia! Que tal a gente pegar e ir daqui até o fim da rua? Vai! Não, eu tive uma ideia! O quê? A gente vai dar a volta nesse prédio e a corrida, ela vai começar aqui! E ela vai acabar aqui nessa faixa de pedestres! A gente vai dar a volta! Então, tá bom, hein? É só você contar que eu começo! Tá, é um, é dois, é três e... já! Ah, valendo! Que isso? Você tá... Nossa, você tá mais rápido! Ah, eu já tô chegando, hein? Ah, eita! Caraca! Ah, calma, calma, eu tenho que tentar chegar lá! Meu Deus, meu carro tá parecendo uma lesma perto do... Oh, Rob! Ele... Ele desapareceu! Ele desapareceu, só tô ouvindo o barulho do motor do carro dele! Ah, assim não dá, vai, carro! É, eu acho que não vai ter jeito! Ah, eu já perdi essa corrida! Ah, eu não vou deixar isso barato! Eu não gosto de perder em nada! Ah, ele não pode chegar aqui! Eu tive uma ideia! Eu vou colocar alguns obstáculos aqui pra ele, porque eu trouxe já pensando nisso! Tá, eu tenho que ser rápido e... e... Pegar meu carro! Vai, eu tenho que continuar antes que ele volte aqui! Eu não sei quantas voltas ele vai dar! É... é... tá, eu tenho que chamar ele! Robin! Robin! Eu já ganhei e nem vi você! Eu vou dar a volta de novo! Tá, pode dar a volta aí que vai ser muito legal, tá bom? Eu já tô indo! Eu vou passar você na segunda volta! Eu quero ver! Eu já tô terminando! Então pode ficar tranquilo! Brum! Tô chegando! Íh! É, só me avisa se encontrar alguma coisa estranha, tá bom? Eu tô chegando! Robin, tá tudo bem? Robin! Eita, o que que aconteceu? Nossa! Calma, Robin, eu tô chegando! O que que aconteceu, cara? Ai! Nossa, o que que é isso na pista? Ai, algum engraçadinho colocou uma armadilha na pista e eu passei aqui com o meu carro! Ai, eita! Sai daí, Robin, tá maluco? Olha, eu tive uma ideia! Vamos tentar pular isso aqui e continuar a corrida sem pensar nisso, tá bom? Mas vamos continuar mesmo, que isso não vai me parar! Eu vou ganhar! Ah, eu ainda tô vencendo agora, hein? Vai, eu tô vencendo, eu tô vencendo! Robin, tem certeza? Robin! Robin! Ei, Robin! De novo, socorro! Ai, levanta daí! Para de ser preguiçoso, pega seu carro que eu já tô vencendo! Agora eu não vou esperar mais você! Ah, é? Ah, você vai ver só! Alguém colocou uma armadilha aqui! Ah, eu não posso fazer nada, eu vou ganhar! Não, eu tô chegando! Você vai ver só! Ah, cadê? Você nem tá aparecendo pra mim, você já tá muito atrás! É, só porque eu caí na armadilha, mas agora você vai ver, eu vou passar, o meu carro é bem mais rápido! Não vai! Você não vai! Você não vai! Ah, você não vai! Não vai não! Ah, sai, sai, sai! Ah, eu vou fechar você! Ai, droga! Ah, não adiantou! Ah, então pode passar! Tive uma ideia melhor! Essa vai ser a melhor ideia de todas! Eu vou fazer uma rachadura aqui na pista e não vai ter mais jeito pra ele! Ele não vai poder me vencer mais! Ah, tá, agora faz isso aqui, agora isso aqui... Ganhei de novo! Eu ganhei a primeira volta, passei a segunda volta e venci! E agora eu vou passar de novo para a terceira volta e voltar a passar você! Sério isso, Robin? Nossa, você tá muito bom mesmo, hein? Mas eu acho que agora não vai ter jeito, eu tô sentindo que o meu carro tá mais veloz, sei lá! Ai, eu caí na armadilha de novo! Ah, meu Deus! Você não presta atenção em nada, hein? Tem que prestar mais atenção nessa pista, porque ela parece um pouco mais perigosa, não sei não, hein? Não é perigosa não, foi alguém que colocou esses espinhos aqui! Ah, será mesmo? Eu duvido muito, eu só sei que eu vou ganhar! Ganhar? Você não vai não, eu já ganhei duas voltas, com certeza você vai perder essa terceira também! Tá, então pode continuar aqui, eu nem tô te vendo, eu já tô ganhando essa, tô liderando essa! Eu me machuquei, mas eu tô de volta! Vrum! Ah, você então tá de volta! Ah, eu não tô vendo nada, eu acho que já tá na hora de eu continuar! Ah, eu vou ganhar de novo! Não vai não! Ah, Robin, Robin, o que aconteceu com você, cara? Robin, Robin, eita! Robin, tá tudo bem aí embaixo? Ai! Ai, o que aconteceu, hein? Acorda aí! Robin! Vamos ver esse buraco na pista! Eu não vou perder! Ah, agora você já era, você já era! Eu vou vencer de qualquer jeito agora! Ah, cai de novo! Ah, agora a vitória é minha! Venha, venha, vitória! Eu preciso de você! E, Robin, agora aproveitando que você já tá aí atrás, eu tenho que te falar uma coisa! Você não vai ganhar! Eu vou ganhar de você mesmo a pé! Não, você não vai não! Venci! Agora sim eu posso te falar, Robin! Eu que coloquei todas aquelas armadilhas! Eu que coloquei o espinho pra furar seu pneu! Eu coloquei aquele buraco pra você cair! Foi tudo, eu! Então, foi você! Eu não acredito! Ah, mas você também quer ficar se achando que o seu carro é o melhor! Olha, calma, calma! Vamos resolver isso, Robin! Calma, calma! Você vai se ver com o Capitão Vaca! Ah! E aí E aí E aí Obrigado.